O estado do Rio de Janeiro está próximo de um colapso nos hospitais e prefeituras da cidade do Rio e Niterói, que se une a anunciar medidas mais restritivas aos municípios. A partir do dia 26 de março, apenas os serviços essenciais vão poder funcionar. Além disso, também foi decretado o feriado de 10 dias pelo governo do estado, que também começa a vigorar na próxima sexta-feira e se estende até o dia 4 de abril. A iniciativa é sugerida em um primeiro momento pela prefeitura do Rio. Para especialistas, essa é a única forma de conter o vírus. Vamos ver os detalhes com a médica Roberta França. As medidas decretadas pelo prefeito na data de hoje sobre o feriadão é uma tentativa de, ao fazer todos os feriados se unirem no único, para que as pessoas fiquem em casa e que a demanda de estar na rua, de sair do trabalho, de usar os meios de transporte, de estar efetivamente na rua com um trânsito muito grande de pessoas, ela seja minimizada. Agora, claro que essas medidas, para uns, são excessivas, a maioria das pessoas contestam, porque, na verdade, infelizmente, a nossa população insiste em não compreender a gravidade da situação que nós estamos vivendo. Esse final de semana, nós tínhamos mais de 500 pessoas em vaga de espera entre leitos de enfermaria e CTI. Nós estamos com 96% dos leitos do SUS já completamente tomados. Então, nós estamos vivendo um colapso da nossa saúde. Os números não param de crescer, os números de infectados, os números de pacientes hospitalizados e os números de óbitos são impressionantemente altos. Então, infelizmente, nós precisamos endurecer as medidas, as medidas precisam ser mais objetivas no sentido de tentar conter um avanço de uma situação pandêmica que está completamente fora de controle. Agora, fato é que nada, nenhuma medida, ela tem valor e ela tem sentido se a população insiste em descobrir. Por mais que o prefeito, que qualquer outro agente público, qualquer tipo de político, se ele diz que a gente não pode ir à praia e se as pessoas insistem em frequentar a praia, não existe nenhuma fiscalização em nenhum lugar do mundo que seja capaz, por exemplo, de cobrir toda a orla do Rio de Janeiro. Então, é importante a consciência coletiva, é importante que as pessoas colaborem, que as pessoas compreendam a gravidade da situação. Não adianta você querer ir para a rua sem máscara, sem respeitar o distanciamento social, sem fazer a sua parte. Então, é importante a gente,